Então eu vou fazer uma abertura aqui, e aí a gente já começa, já estou gravando. Talvez eu erre. Tudo bem, olha pra câmera. Fala galera, sejam muitos bem-vindos. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso novo programa aqui no CNB. Hoje nós iniciamos um novo conteúdo, que a gente já vem trabalhando há um tempo, tendo essa ideia, e agora está saindo do papel. A ideia desse programa é a gente reunir alguns dos nossos amigos e jogadores aqui do CNB, pra gente conhecer melhor cada um deles, um pouco mais a sua história, um pouco mais o perfil de cada, pra gente compartilhar experiências profissionais e experiências de vida também, num bate-papo aqui bem descontraída. Hoje eu estou aqui com o meu braço direito Ricardo Sete, fala aí setão. Saudações terráqueos, chegamos na terra para causar. E o nosso primeiro convidado do nosso novo programa é o Sora Nobore. Fala aí rapaziada, tudo bom? Corretíssimo. Ah, bom, então, pra quem não conhece, o Sora, ele passou na peneira do ano passado, de 2019, e está aí há quase um ano participando do nosso time de base, ele faz parte do nosso time CNB Trinity, e a gente vai conhecer um pouco aí da história dele, como que foi as experiências dele, tanto na peneira, como aqui já nos treinamentos, e bora lá. Acho que já podemos emendar, conta um pouquinho aí pra gente, Sora, um pouco do seu nome verdadeiro, sua idade, onde você mora. Meu nome verdadeiro? Meu nome é o Sora, olha só. Caramba. Que coisa, né? Meu nome é Gabriel, eu nasci em São Paulo, capital, e desde que eu era bem pequeno, eu mudei para o interior aqui de São Paulo, e fui crescendo, sempre com muito contato com jogos, jogos eletrônicos, minha família sempre jogou muito, jogou muito Doom, pelo que eles me falavam, tá ligado? Sempre gostaram de jogo, meus pais jogaram bastante, gostavam. Aí, pô, sempre tive videogame, sempre tive condição também de ter, né, ainda bem, e fui evoluindo com os games, até que eu cheguei no Loozinho aí. Alguém me trouxe, não sei quem, não sei se foi bom ou foi ruim, mas eu vim pro LoL, cara. Foi bom, pô, foi bom. Foi bom, né? Ó, eu comecei no LoL, foi em 2013, eu acho, quando saiu o Ziggs, acho que eu lembro da tela de login do Ziggs. Eu jogava a Dota, o mod, né, do Warcraft, acho que igual todo mundo, e aí um amigo meu falou pra gente jogar, joguei, comecei na brincadeira, fomos jogando normal game e tal, e eu venho jogando desde então, acho que eu não parei nunca, só fui mudando de modo de jogo, né, com os meus amigos me abandonaram pra faculdade, coisas do tipo, eu tive que jogar solo do sozinho, aí foi quando eu peguei gosto. Aí ficou tryhard. É, aí ficou diferente, né? É foda, às vezes eu jogo com uns amigos aí que é difícil carregar, viu? É difícil. Tem um aí, tem um aí na tela. Não vai falar nome, né? Não vou falar nome, não. Eu também não vou falar nome, não, que tem um cara nesse meu time também, vai que é o mesmo, né? Eu não vejo a hora dele aposentar pra ver se eu subo um pouco ela, viu? É, tá osso, meu. Não, não, o pior é que... Vou até fazer a peneira esse ano pra ver se eu acho outro time. Não, o pior é que você joga o, tipo, competitivo, e depois eu vou jogar normal game, assim, não tem o mesmo gosto, tá ligado? É muito... É, outro ritmo, né? É, outra coisa. Parece que você tá gastando lá os 30 minutos de partida que não vai resultar em muita coisa, sabe? Então eu prefiro ficar no competitivo mesmo. Parece que eu aprendo mais, melhor. É engraçado que até pra gente que é... Eu, Clebão, a gente se reúne, a gente tem o CNB Madeira, né? Que é a galera da staff. O elo é um elo meio complicado. Mas, assim, a gente... Por a gente já tá nesse ambiente, conhecer um pouco de como roda o jogo, quando a gente se reúne em time pra jogar é bem divertido. Mas aí quando eu vou jogar sozinho, com os caras, assim, na solo kill, aí fica mais complicado, porque você não consegue executar tudo que você conhece. Não é, não tô ligado. Você se sente um pouco meio preso, é foda isso. É diferente, não. É estranho. E, Sora, quantos anos você tinha em 2013, quando você começou? 2013 é sete anos, estamos em 2020. Oito anos atrás eu tava com 12. 12? 12. Da hora. Tava com 13 anos? É, foi por aí que eu comecei o CS também. Aí, só que aí foi em 2001. Aí, mas foi por aí que eu comecei a jogar CS, foi daí que saiu o CNB. Estamos aí até hoje. Que bom, cara. Que bom que saiu o CNB. Foi da hora. Dezenove anos, né? Apenas dezenove anos. Apenas dezenove anos. Mas é isso. Tudo tem um começo, né? Acho que até pra puxar um pouco desse link, essa é a nossa ideia, principalmente ali com Dorans, né? Que tem a galera que tá nos elos iniciantes. Muita gente até questiona a gente, tipo, ah, pra que que vocês estão fazendo peneira pra cara que é prata, ouro, ferro? E a gente, pô, quer dar oportunidade pra todo mundo e a gente sabe que começa de baixo, né? Começa de baixo. Pode ser que hoje um cara que é prata, daqui a um tempo vai tá no mestre desafiante, né? Jogando aí as maiores ligas. A pessoa que, tipo, entrar pela Dorans também tem que ter, sei lá, mentalidade de que não vai competir no qualifier com os caras da line mais alto, né? Mas eles vão dar o primeiro passo pra aprender o jogo e quem sabe o outro ano ir pro próximo passo e depois pro outro. É um bagulho de evolução, tá ligado? Não tem como... Como que foi pra você esse caminho aí? Tipo, você lembra mais ou menos? Eu acho que na época era um pouco diferente, né? A questão de L e tal, mas como, o que que você lembra aí? É, eu já tive elo mais alto, pode falar, quer? Não, não, antes de você falar da experiência, como que você conheceu a peneira? Como que a peneira chegou até vocês? Como foi esse primeiro contato, assim? Cara, eu fiz três peneiras, eu não lembro qual foi o ano da minha primeira, mas eu lembro que eu não passei nem da primeira fase, eu não fui bem na prova. A segunda eu fiz porque foi, acho que foi logo no ano seguinte, eu também não passei da prova e aí eu desisti. Acho que, sei lá, um ano depois ou não, fiz a peneira, não sei quanto tempo vocês estão com a peneira. 2015 foi a primeira, a primeira edição. Eu não lembro se eu participei da primeira edição, talvez não, foi 2016, 2017, aí depois eu fiz o do ano passado. Fiquei um tempo sem fazer a peneira, eu dei uma desencanada, acho que foi até um ano que eu meio que andava numa desanimada de LOL, fui jogar outros jogos, não lembro o que que eu joguei, mas eu dei uma parada, algum ano eu parei. Mas aí eu resolvi voltar e eu já conheci a peneira por estar ligado no competitivo, acompanhava a CNB, como outros times também, e seguia redes sociais, apareceu alguma vez pra mim e eu fui atrás. Pô, da hora, eu não sabia que você já tentou. Eu já tinha tentado. E aí você tentou no Trinity? Provavelmente não. Não, não, quando eu tive meu elo mais alto do LOL, foi, entre aspas, brincando, né, não queria, não tava com a cabeça de ser pro player, né, eu era até meio monochempo, assim, eu jogava pra me divertir, eu queria aparecer na live dos caras, eu queria aparecer no vídeo dos caras, foi quando eu peguei o meu maior elo, então eu nem tentei peneira nem nada. E aí, quando eu peguei D1 ano passado, D1 mestre ali, que eu tava caindo, subindo, caindo, subindo, foi quando eu fiz a peneira. Ah, da hora. Aproveitando esse gancho também, que eu não sabia que você tinha feito outras adições. Eu tinha. É, então, e o legal é que mostra a persistência, né, porque a galera faz a primeira peneira, não passa, a gente recebe algumas mensagens nas redes sociais, ah, eu tentei ano passado, não passei, não vou tentar, sabe? Aí mostra que você tentou três vezes e também o Duclo, né, que conseguiu chegar no profissional, jogou CBLOL pelo CNB, ele passou na quarta tentativa, então, como é um processo, né, que se você tivesse desistido, talvez... Não teria tido essa chance. Sim. E um outro ponto legal aqui também, que eu vou levantar, porque a galera pega muito no pé falando que a peneira é uma panelinha, né, que a gente escolhe pessoas conhecidas. Que já tá escolhido, né? Já tá escolhido, né? Imagina se a gente conhece o Sora, imagina se a gente conhece o Sora em 2016 e faz o cara esperar até 2020 pra escolher o cara. O que é isso, cara? Pra quê? Não, lógico que não. Aproveitando esse gancho aí, até levanta essa bola, Sora, assim, se você tinha algum contato com a gente, pra galera quebrar esses objetos. Eu não conhecia absolutamente ninguém aqui dentro, ninguém, e todos os meus outros amigos que tinham tentado peneira, nunca conseguiram passar também. Então, as únicas pessoas que eu tinha contato não tinham passado nem da primeira fase. Então, com certeza não é panelinha, eu acho, mas com certeza não deve ser, porque eu não conhecia ninguém, cara. Foi minha terceira tentativa pra eu entrar. Maravilha, então, a gente, na verdade, a gente vai contra as panelinhas, né? Então, acho que os valores do CNB, até pensando nos nossos times profissionais aí que a gente tem de histórico, sempre foi fugindo das panelinhas, ó, a maioria das vezes nossos times iam contra essa maré, né? Então, enquanto você sempre via os mesmos jogadores rodando de time em time, vira e mexe, aparecia novas caras no CNB, né? Então, a gente traz isso pra peneira também. É verdade, né? Tem muita gente... Você vai olhar as lines. É, então, sempre você pode ver nas lines que sempre, mesmo se não for titular, tem algum reserva ali que tá treinando no background, ali no backstage, que foi o caso do Yamp, né? Acho que o Yamp é um caso desse, né? Ele tava ali como reserva do Minerva uma época, antes disso participou do nosso time de base, até chegar onde chegou aí, tá sendo um dos destaques, né? Então... Yamp é insano, cara. É, o Yamp... O moleque é bom, mano. É, ele joga muito, né? Aquela entrevista dele... Aquela entrevista dele que ele fica emocionado, tá ligado? Quando ele dá aquele... Com a imprensa que tá tendo depois do CBLOL, ele quase chorou, que os caras... Algum repórter perguntou sobre o passado dele, tipo, trajetória dele, ele ficou emocionado, cara, aquilo lá... Pegou aqui, mano. Foi da hora, eu fiquei imaginando, velho. Como é que deve ser chegar lá depois de passar por tanta coisa? É legal porque tem várias histórias legais. O Yamp, se não me engano, ele fez a peneira por conta do Marf, né? O Marf é outro também que passou na nossa base, inclusive foi campeão brasileiro jogando pela T1, foi pro Mundial, né? Então, assim, dois caras que talvez não tivessem chances, né? Encontraram na peneira e vamos fazer junto. Os dois fizeram junto, chegaram nos times de base juntos e aí conseguiu chegar no profissional juntos. Então tem muita história legal da galera que trilha esse percurso, né? Que é persistente, mantém o sonho ali. Porque não é fácil, você sabe que não é fácil, né? Tipo, o processo seletivo é muito longo, a galera acha que é fácil passar, se você não se dedica realmente é complicado, mas é legal ver histórias. E agora você tá aí pra quase lá, né? Você fez metade do caminho e já tá bem encaminhado. Então, é legal ver. Tem que ter em mente também que não é imediato, né? Mesmo depois de passar por tudo da peneira, assim, que é difícil. Tem que estar ligado que você vai treinar um ano, mas se você não continuar treinando, pode ser que você desperdiça sua chance, né? É, esse é um ponto extremamente importante, né? Que as pessoas têm que ter ideia. Muita gente fala assim, pô, vocês vendem um sonho do cara passar na peneira e virar jogador profissional. Então, acho que é uma interpretação errada, né? Porque os nossos times de base é exatamente pra você aprender e ver se você gosta, né? Então, sei lá, agora que você já passou, acho que até já fazendo um link, é... Acho que antes de você falar aí de como tá sendo sua experiência de treinamento e o que que você aprendeu como jogador, compartilha um pouco como foi a sua experiência ali do processo seletivo, tipo, mais no detalhe, assim, etapa a etapa. Das fases? É. Ó, a primeira fase, eu passei naquela força do ódio, né? Eu tinha parado nessa fase nas outras duas últimas vezes, então essa eu tinha que passar por tudo, assim, cara. Por honra. É, eu vi todos os vídeos que vocês liberaram nas redes sociais, eu vi a vídeo de um monte de gente do cenário, tipo, o Daniels faz muito vídeo educativo, tipo, teórico no logo, eu assisti um monte. Eu conversava com um amigo meu que tinha elo mais alto, tal, que eu sentia neles uma experiência, assim, os caras eram bons, sabiam do que estavam falando. E deu resultado, né? Passei na primeira fase. Aí, é, pra segunda fase, que era aquela de pontos corridos, né? Pra mim foi a mais complicada, sendo sincero, assim, é bem complicado, porque não depende de você, né? Você vai entrar numa solo kill que tem outras quatro pessoas, pode ser que elas roubam sua kill, ou elas vão lá e se matam, fazem você perder o jogo, e era um jogo que tava perfeito pra você pontuar, sabe? É um negócio, é uma fase bem delicada. Você tem que saber o que você vai fazer na fase. Mais ou menos, quantas partidas você jogou? Cara, foi umas... Ou por dia, sim. Foi umas 100 partidas durante todo o processo. Não, por dia eu jogava o máximo que dava, mas não fugiu muito do que eu já fazia, né, normalmente. Eu jogava o dia inteiro, então, foi normal. Só o New World ao agradável. Sim, mas pior que, cara, eu quase, eu tomei um susto nessa fase, porque quando tava pra acabar, faltavam uns dois dias, assim, eu tava em sétimo, né, no top 10. Aí eu relaxei, falei, nossa, ninguém vai passar, falta dois dias só, os caras, impossível, eu tava nos pontos muito, tipo, não ia dar. Aí, um dia antes da acabar, eu fui pra uma festa, fui pra um churrasco, voltei, voltei, dormi, dormi, quase até o fim do dia, eu acordei com meu amigo me ligando, desesperado, falando, cara, você caiu do top 10, você tá, tipo, em décimo terceiro. Eu falei, meu Deus, mano, eu tô entregado, com ressaca, tal, fui jogar e consegui pegar o top 10, ainda bem. Falei, mano, quase que eu não consigo, se eu não conseguisse por isso, cara, que absurdo. Caramba, que legal. Eu acho que essa segunda fase é legal por isso, né, que você consegue acompanhar seus concorrentes. Você consegue. Então, né, você vai jogando e vai vendo como é que tá a galera, acho que deixa uma parada mais emocionante. Sim, e tem a pool de campeão também, que você via que tava todo mundo com um campeão muito diferente, só que depois de um tempo, quando os caras viam quem tava em primeiro, com o qual o campeão tava jogando, você via que tava repetindo, assim. Tipo, o Sejuani começou a aparecer em primeiro, todo mundo jogou, tinha uns campeões assim. É um meta à parte, né? É, o meta da peneira, é. É o meta da peneira. E falando sobre isso, teve muita gente que deu vários feedbacks pra gente, inclusive a gente fez algumas melhorias, né, agora pra peneira de 2020, pra balancear um pouco esse meta, digamos assim, né. Mas, é uma coisa que eu acho que o candidato que tá ali no momento, ele tem que saber que, pô, uma competição, às vezes você tem que ter adaptação, né. Então, tem muita gente que fala assim, pô, eu só sei jogar com tais campeões e esses aí que os caras tão usando de estratégia pra fazer mais ponto, eu não manjo muito, então é injusto. Acho que o pessoal tem que tomar cuidado, né, com esse approach, porque, pô, é uma competição, as regras tão ali, as estratégias, cada um faz a sua estratégia, né, assim como é no CBLOL, né, cada time faz a sua estratégia, então acho que o pessoal que vai participar aí desse ano tem que se adaptar, em vez de ficar procurando desculpa, ou ficar arrumando, ficar meio que chorando, literalmente, arrumar uma solução e se adaptar pra o meta da peneira, né. Com certeza, meta da peneira, eu passei em primeiro nessa fase também, do top 10 aí, e eu tive, eu fiz o, fiz minha estratégia, né, não joguei nenhum jogo solo, só ia com um duo e que combasse bem com o que eu precisava na jungle, mudei alguns campeões da minha pool, e é o que eu falo, quando a rapaziada pergunta na stream, né, dica pra segunda fase e tal, eu falo que ser monochampion não vai te beneficiar em nada nessa fase aí, que dependendo do seu playstyle com o seu campeão monochampion, você não vai conseguir pontuar não, é pra você aumentar essa pool e é visando ainda ser pro player, porque você não vai ser monochampion, ser pro player jogando com um campeão só, tá ligado? É, exatamente. Tem que dar uma melhorada. E até pra esse ano, a gente limitou, né, então a gente ainda vai comunicar certinho, a gente até em algumas lives já foi explicando pro pessoal, mas a partir desse ano, você só pontua ali no top 10, duas notas melhores de cada campeão, então você vai ter que jogar com cinco campeões durante essa, no mínimo. Entendi, é bom, isso aí é bom. É, sim, então é muito nessa linha aí de, pô, pra você ser profissional, você não pode ser monochampion, tem que ter pelo menos uns cinco campeões, né, então a avaliação ficou um pouco melhor nesse quesito, né. Ficou, isso foi bom, isso foi bom. Aí teve a terceira fase pro campeonato, eu peguei um time muito bom, né, acho que foi um pouco de sorte também, mas eu lembro que a gente, não tentando ser desumilde, né, do tipo, mas a gente só teve dificuldade na final, porque foi a melhor treino. Encaixou bem o time. Encaixou, encaixou bem. Eu não lembro quais foram as composições que a gente tava fazendo, mas eu lembro que eu jogava com os campeões da Django, assim, igual um maníaco, eu pegava uns bonecos pra invadir, joguei agressivo o campeonato todo. Você já conhecia alguém do time, assim? Conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Conhecia ninguém, não. Eu caí com gente que tava defendendo vaga, caí com a DC que tava defendendo vaga, o que acho que deu uma, tirou um pouco da pressão de todo mundo do time, mas acho que deve ter acontecido em vários outros times que caiu urgente, ex-peneira também, mas não lembro de ele ter saído muito da curva do que o resto do time foi, então foi bem balanceado. E aí a gente conseguiu ganhar a terceira fase também. Vocês foram os campeões ainda, então. É. Ah, da hora. E como foi assim, tipo, por que você acha que o time encaixou? Vocês treinaram um pouco antes, se comunicaram rápido? Ou foi lá na hora do jogo? Eu tava com muita vontade de passar na peneira, então na hora que saiu a planilha com o nome de todo mundo, eu já fui atrás de todo mundo. Aí eu chamei todo mundo pra conversar, aí a gente meio que apresentou aquela coisa meio de dinâmica mesmo, assim, de grupo e tal, se apresentam. E falamos a pool de todo mundo, lembro que eu anotei os campeões de cada um e a gente começou a fazer uns drafts pro time, né? Não lembro se a gente focou muito em champion do método, acho que não. A gente deixou todo mundo no seu conforto e isso acho que foi um diferencial ali na terceira fase. Foi bem legal. Isso é bacana até pra galera que tá ouvindo ou ouvindo a gente, né? O que vai fazer esse ano. De buscar essa proatividade, né? Porque não ficar esperando chegar a hora do jogo, só reunir seus companheiros de time e jogar, né? Vendo o seu exemplo, que talvez se você não tivesse buscado a galera antes, visto o pool, né? Deixar todo mundo no conforto antes, talvez vocês não tivessem tanto isso quanto teve. Então fica a dica aí pra galera que tá, né? Que vai participar e vai chegar na terceira fase. Faz como o Sora aí que o cara tá dando todos os atalhos. Tô dando segredos, pô, acabou, todo mundo vai passar agora. É verdade. É pra tudo na vida, cara. Não fica parado esperando as coisas acontecerem não, tá ligado? Tem que ir atrás, mano. Isso vale pra tudo, nem é só pro log. Realmente, na escola, na faculdade, no trabalho, proatividade é muito importante, né? Sim. Falando em faculdade e escola, né? Só fazendo um ponto que eu acho, eu gosto de fazer essa analogia aqui, a peneira nada mais é do que um vestibular, né? Porque quando você termina o seu colegial, você quer fazer um vestibular e tem a questão da prova, você tem que se preparar, você vai se inscrever no cursinho pra vestibular, você vai ter que fazer toda a preparação, tem aquela tensão do dia anterior da prova, chegar no horário, né? Então, assim, a galera que se inscreve na peneira talvez não tenha essa dimensão que eles estão participando de um, como se fosse um vestibular, né? Então... Algo sério. Não é... Vou fazer uma inscrição e ver o que é que vai dar, sabe? Não, pô, você estuda, busca conhecimento, vai atrás, faz como o Sora, busca conhecimento. A gente lançou agora a plataforma de cursos, que tá ainda mais fácil pra galera que quer investir um pouco mais no conhecimento. Então, assim, você se preparar pra peneira realmente faz total diferença. Não é um acaso que você vai cair no meio de todo mundo, a gente vai escolher um e... Sim, sim. Vai pra lá, né? É o vestibular de LOL, hein? Eu gosto de trazer um conceito sobre sorte, que tem gente que fala assim, pô, Sora, você deu sorte, né? Ou sei lá, qualquer um fala, pô, os 30 que passaram deram sorte, ou, ah, o cara venceu na vida porque deu sorte. O conceito que eu gosto de trazer, assim, pra minha vida é que a sorte você se posiciona, né? Então, tipo assim, vamos pegar uma sorte extrema aí que vai ser uma mega cena, né? Uma loteria. Até na loteria você tem que se posicionar. Então, se você não jogar e não fizer o seu jogo lá, escolher os seis números, a sorte não vai te achar, né? Então, você tem que ter a proatividade de ir lá fazer um investimento de, sei lá, quatro reais pra fazer o jogo, escolher os seis números e aí a sorte pode te achar. Quem tá falando que foi forte tá lá, foi sorte, tá lá parado, sentado e o cara que ganhou, levantou, foi até lá. Exato. Então, assim, ó, você falou, pô, você tentou três vezes, aí você foi, na terceira vez você falou, não, eu preciso passar pelo menos essa fase aqui da prova, porque eu já falhei duas vezes. Cara, eu tava triste que eu não tinha conseguido, cara. Então, assim, o esforço, a sorte, ao meu ver, é isso, é você se posicionar, mas você tem que fazer muito. Aí o cara vai falar, pô, você deu sorte, a sorte não cai do céu, né? Até, assim, eu levo isso pra minha vida, né? Que você vai se posicionar, você vai fazer o máximo e aí vai vir um cara lá que não fez nada e vai falar, ah, eu não tenho essa sorte aí. O cara nem se mexeu, né? Bem isso. Então, acho que... Fica só criticando e xingando todo mundo. É, só procurando desculpa, né? Eu vejo muito isso. Tem muita gente que procura muita desculpa e não se mexe pra arrumar uma solução. Sim, isso entra muito na ideia de falar que é talento, tal, dom, não sei o quê. Ninguém olha atrás e vê quanto que a pessoa estudou, treinou, seja pulou ou qualquer outra coisa da vida. Exato. Tem muito disso também. Isso, isso é um grande diferencial e, inclusive, a gente que trabalha aí já no nível profissional, né, de esportes há muito tempo, a gente conhece vários jogadores que, pro cara realmente estar ali e se destacar, é muito esforço, né? Muita dedicação. Então, aí é outra... Deixa eu ficar outro approach pra quem vai participar. Se você quer realmente, né, isso pra você, tem que correr atrás e fazer por onde? Tem que levar com dedicação, investir tempo, investir dinheiro, se possível, mas nada cai do céu, né? Sim, com certeza. Legal. E como foi a quarta fase? Eu tava pensando só, tipo, ficar tranquilo, ser eu mesmo ali na entrevista, né, nunca não tinha ideia do que podia acontecer na entrevista, quais perguntas em você, nem nada do tipo, a gente não tem nenhum spoiler, né, do que vai vir, mas acho que eu consegui entrar na entrevista bem tranquilo, eu lembro que você tava, Fuzi, mas eu... Provavelmente era meu irmão, o Carlos. É, ele que... O Luke tava lá também. Uhum. E eu não lembro, tinha mais gente lá, mas foi bem tranquilo, eu não senti, não senti que tinha tanta gente a ponto de ficar com pressão, assim, sabe? Mas deu pra ser eu mesmo ali e responder tudo certinho. falando de como que foi, tipo, você usou computador, webcam, celular, porque tem umas perguntas dessas que chega pra gente, ah, precisa de câmera, precisa de microfone e tal, a gente fala que sim. Mas como que foi pra você, você lembra? Eu lembro que eu usei meu celular pra entrar no Google Meets, eu acho, que a gente usou, e eu tinha feito um, eu não tenho tripé, né, eu coloquei no, tipo, uma bancada da cozinha americana, assim, que é aberta, eu coloquei o rolo de papel toalha, encostado na parede, assim, ó, o celular, acabou. Fez o seu apoio. Perfeito. Que é perfeito, né? É, pô. Quer ver? É isso aí. Foi bom, ficou bom. E aí, começou, tipo, a hora que você recebeu a notícia, sei lá, o que que você pensou na hora. De que eu tinha passado? É. Ah, eu lembrei das outras duas vezes que eu não tinha conseguido, né, tipo, foi um bagulho que eu falei, nossa, eu fiquei meio aliviado, falei, ufa, agora foi. Eu, sinceramente, tipo, ainda bem que eu não precisava do, eu sei que tem muita gente que provavelmente faz a peneira com olhos pros periféricos, pela ajuda, tal, não sei o que, eu, graças a Deus, nunca precisei, tipo, isso não era o principal pra mim, então na hora eu até esqueci, eu falei, cara, eu vou ter um ano de treinamento, eu vou deixar de ser um player do jeito que eu sou, tá ligado? Eu vou ter contato, eu sempre, meus pais na minha vida, assim, eles sempre falam muito de contato, tipo, faz amizade com todo mundo, tipo, não, seja uma pessoa boa, tal, legal, basicamente, não seja babaca com as pessoas, que você vai ter contato e pra vida o que importa é contato, tá ligado? Pessoas pra você poder ajudar e pedir ajuda. E aí quando eu entrei, quando eu soube que eu ia entrar na peneira do CNB, que é um pezinho ali do CBLOL, do circuitão, tal, eu falei, cara, eu vou conhecer um monte de gente, isso é surreal, tá ligado? É um sonho. E foi o que aconteceu, cara, um monte de gente que agora eu consigo conversar, falar, tal, acho muito bom isso. Pra mim foi o melhor da peneira inteira, isso, os contatos que eu tive. Legal. Também é muito bom, cara. Não, isso é verdade, networking é... É muito bom. É muito bom. Serve muito pra galera que tá chegando, né, assim, a gente oferece muitos benefícios físicos, né, e pra esse ano tem muito, né, a cada peneira a gente traz mais benefícios, né, então, assim, tem gente que se inscreve apenas pensando no, ah, vou ganhar, o que é que eu vou ganhar, né, vou ganhar dinheiro, vou ganhar periférico, e você prova que se você sabe aproveitar a peneira de um outro lado, você tem muito mais vantagens, né, então, é como você falou, você tá tendo contato com os fundadores do CNB, treinadores, né, uma galera, jogadores que já passaram no profissional, enfim, então pra galera que tá chegando, é, pensem nos benefícios, que são bons, né, muito bons, né, mas tá aí o senhor é pra provar que o treinamento e tudo que você conhece, né, depois que você... É o mais valioso, né? É o mais valioso, justamente, a galera pensa mais no lado físico da coisa, o que vou ganhar fisicamente, mas o bom mesmo é o treinamento que aumentou, que antes era seis meses, agora são nove meses, né, então... Inclusive até puxando aí um link sobre esse assunto, não sei se todo mundo já viu, provavelmente acho que uma boa parte sim, mas a partir desse ano a gente focou 100% nessa questão de revelação, formação, treinamento, né, de novos jogadores, atletas em si e também profissionais nos esportes, e falando até, compartilhando um pouco da minha experiência pessoal, o nosso time profissional, os nossos times profissionais, eles equipavam muita energia minha, do meu irmão, do próprio set, de toda a nossa equipe, né, assim, era muito envolvente. Fácil, com certeza não devia ser, cara. É, então, porque é sábado, domingo, e aí se ganha, você até respira um pouco, mas se perde, e aí treina mais ainda, então é muito intenso e é muito da hora, assim, é muito legal, é um negócio que você só encontra dentro do esporte, né, é uma sensação muito, muito legal. E em contrapartida, quando a gente perdeu a vaga, a gente começou a refletir o negócio, né, com a empresa, sobre os próximos passos da empresa, e a gente viu que o que a gente fez de melhor, na real, foi revelar talento, dar oportunidade, não só como jogadores, mas também outros profissionais que ficavam no backstage do CNB, né. E a partir desse ano, a gente começou, então, a se dedicar toda a nossa energia, a nossa estrutura, tempo, tudo, nesse propósito, né, de dar oportunidade, revelar, aproveitar, como você falou, o networking, então a gente tem muito contato de praticamente todos os times de CB Elóstico e Desafiante, eu conheço pessoalmente todos os donos de time, então aproveitar isso pra gente formar os jogadores, né, dar a base e compartilhar a nossa experiência, e aí os jogadores que se destacarem, a gente encaminhar pra esses times, né, então a gente de fato fazer o processo até mais eficaz, né, então esse é o nosso objetivo, e acho que os benefícios foi um pouco o reflexo disso, então a gente conseguiu desenvolver muito mais parceiros, né, tendo mais, um pouco mais de tempo, literalmente, porque os times profissionais ocupavam o nosso tempo, a gente transformou esse tempo em outras atividades, uma delas foi o desenvolvimento de parceiros, né, e aí esse ano a gente trouxe seis parceiros, né, sete. Seis. Seis, aí... Foram várias novidades, então, os periféricos, que ano passado a gente não tinha um parceiro, os monitores LG que continua, os cursos, né, que a gente também considera essencial aí pra formação de um jogador, principalmente o inglês, o coreano como um extra aí pra quebrar algumas barreiras, e o Westlag, que a gente vê que é um problema que alguns jogadores tem por causa de ping, dependendo da região que mora, né. Saúde dos olhos. É, o outro parceiro que é as lentes, que também, pensando na saúde e na performance, né, então foi algo que a gente conseguiu transformar esse tempo em outras atividades que trouxeram esses benefícios diferenciados aí, que a gente acha que vai agregar ainda mais, né, pra os jogadores. Com certeza. E aí eu queria saber de você um pouco nisso, questão de outras línguas, você fala outras línguas? Como é que tá? Eu não tenho, tipo, certificado ou nada do tipo, mas eu falo inglês, fiz inglês minha vida toda, meu pai falava inglês até pelo trabalho dele. E ele sempre achou que era algo importante na minha vida. Já viajei pra fora, já usei o inglês, então já pus em prática, eu sei que eu consigo me virar bem no inglês. Fiz curso durante um tempo, mas depois eu parei, por isso que eu não tenho o certificado. Mas o inglês, eu acho que eu falo português e inglês, mas fora a outra língua, nada. Não, legal. Tenho vontade, tenho vontade. Quando eu vi que a Peneira Nova ia ter o coreano, eu fiquei, nossa, fiquei, caraca, preciso passar de novo, preciso defender minha vaga, eu quero esse coreaninho aí. Eu fiquei pensando, eu assisti uma live, tipo, do Faker, entender tudo que ele fala, quase tudo, deve ser da hora. Deve ser da hora, deve ser bem legal. Sim. Só pegando a deixa do inglês, né, pra galera que tá nesse sonho de se tornar profissional, que vai fazer a peneira, o quão importante é você hoje em dia dominar ali o inglês, principalmente porque se a gente olhar pro CBLOL, pro circuito desafiante, a quantidade de sul-coreano que tem, que o Brasil tá importando, acho que esse ano batemos o recorde, né, de estrangeiros. É. Os coaches também, né? Os seis, né? É, os treinadores também. Coates, europeus, tem americano também. É, sou profissional, assim, acho que o inglês não tem como discutir, ele é, precisa ser a sua segunda língua. É essencial, é verdade. Sem sombra de dúvida, você precisa saber. E pensando até no futuro, né, mais na frente, espero que não tão longe assim, em que brasileiros sejam exportados, né? Então, imagina os brasileiros jogando em outras ligas, sabe? Então, a nossa região ainda não é uma região tão, tão, de nível tão alto assim, mas, pô, vai que daqui a um, dois anos a gente... É o nosso objetivo, né? É o nosso objetivo, né? Então... Como formador, deixar os atletas preparados. E aí, quando a sorte chegar, né, você já é bom e já fala inglês, né? Olha só que conveniente, né? Que sorte, né? Então, fica aí a dica pra galera que tá começando e vai fazer a primeira. Aproveitem muito os cursos que a gente tá oferecendo, porque vai fazer realmente muita diferença pra vocês. Sim. Muito bom, né? Maravilha. Esse curso aí encaixou. É isso, vamos adiante, então. Queria saber aí um pouco o pós, né? Pós-processo seletivo, pós-talvez a euforia ali. Como que foi, talvez, até um pouco, como que sua família viu isso? E aí, como que começou a ser o treinamento? Como que você vê a sua evolução? Compartindo um pouco, é. Preciso pensar direito aqui, ó, pra não sair atropelando toda essa linha cronológica. O começo, quando eu passei, eu sempre tive essa conversa aberta, né, com os meus pais. Hoje em dia, sou só eu e minha mãe, e a gente tem essa conversa aberta sobre tudo que eu penso fazer da minha vida, tudo que ela pensa fazer da vida dela. Então, de novo, eu sou privilegiado nesse ponto, porque eu sei que tem muitas famílias que pegam no pé ainda, não tem um olho tão aberto, assim, pro esporte, pra esse mundo do computador, dos jogos e tal, mas eu sempre tive minha mãe pra conversar sobre isso. Então, ela sabia sobre as fases que eu tava passando, tava comemorando comigo cada fase que eu passava, e aí, quando eu contei pra ela que eu, bem, bem, massa, quando eu contei pra ela que eu passei, ela ficou super feliz. Deve ter colocado no grupo da família, sei lá, que tá silenciado, tá ligado? Deve ter colocado coisa lá, mas, tipo, deu pra sentir que eu tava, alguém tava torcendo por mim, né, então, foi muito bom isso. Eu tava fazendo faculdade, quando eu entrei, tava no começo da minha faculdade, eu entrei na metade do ano passado, e aí, eu saí daqui de São Paulo, eu fui morar sozinho lá em Curitiba. Então, minha mãe, ela ficou um pouco, tipo, ela não tava podendo acompanhar o que eu ia fazer, porque eu tava morrendo sozinho, então, ela só pediu a minha garantia de que eu não ia deixar de fazer faculdade pra jogar a peneira, né. Então, eu conversei com ela, falei certinho como é que iam ser os horários, que não ia influenciar na minha faculdade, daria pra fazer os dois ao mesmo tempo e tal, então, ela ficou bem tranquila com isso. E, aí, depois eu entrei, né, daí eu passei, consegui tudo certinho, pá, conheci todo mundo do time, que pra mim foi muito bom, eu acho que eu nunca tive... Então, quando você fez o processo seletivo, você tava em São Paulo, e aí, nesse meio tempo... Eu tava no Sisu, colocando meu nome, porque, deixa eu ver se tá certo, o processo da peneira no ano passado foi que mês? Porque esse tempo, o Corona, não sei se atrasou ou se foi... É, ele tá similar, foi entre junho e setembro, mais ou menos. Tá, então, eu já tinha feito o Sisu, já sabia que eu ia pra faculdade e ao mesmo tempo que eu ia começar a peneira, então, foi os dois ao mesmo tempo, mas eu já tinha a noção de que, na minha cabeça, se der certo o LOL, o LOL vai virar o plano A, mas tudo na minha vida, tipo, tudo na vida tem que ter um plano B, então, eu tenho a faculdade como plano A, a peneira eu faço porque é algo que eu gosto muito, e quando eu sentir que o LOL vai dar certo, eu vou inverter, a faculdade vai virar meu plano B e o LOL vai virar meu plano A. E isso é algo que eu tenho conversado com a minha mãe sempre, e ela sabe disso, ela sabe que se der errado eu não vou estar perdido ou coisas do tipo, eu sei o que fazer. Então, foi ao mesmo tempo, sim, quando eu fui pro Sul, foi junto com a peneira. E aí, qual faculdade, só por curiosidade? Eu tô fazendo o TFPR, é design gráfico. Agora tá em pausa, né, por conta do corona e tal, mas eu tô lá, agora eu tô com a minha mãe aqui por conta do Covid, né? Não, legal, acho que até antes de você continuar, acho que você tocou um assunto que é bastante duvidoso aí pra galera. Polêmico. É, tipo, ah, preciso me mudar, preciso parar de fazer tudo, como é que funciona e tal. Então, como o Sora falou, você segue a sua vida normal, né? E a gente, por parte de CNB, tenta adaptar os melhores horários pra que a gente encaixe os treinos. Então, a ideia não é ser um impeditivo, mas sim agregar mais uma atividade na rotina aí dos jogadores selecionados. e acho que, então, resumindo, né, cada jogador treina da sua casa mesmo nos horários adaptados, sem ter que abandonar estudo, trabalho, ou seja, qual atividade você faça no seu dia a dia. Sim, com certeza. Exercício físico também, tem que fazer também. É, tem mais outra. É sempre bem importante. E aí, acho que... Pode falar. Não, então, só pra eu concluir, eu acho que uma outra questão importante é essa questão do plano A e do plano B. Os esportes, o League of Legends, assim como qualquer outro esporte, a concorrência é grande e o número de jogadores profissionais, ou vagas pra jogadores profissionais, pelo menos por hora, não dá pra abraçar todo mundo que tem essa vontade, né? Às vezes, muitas vezes a gente consegue, um cara que tenta ser jogador, ele acaba participando de alguma organização, algum clube de esportes, às vezes até por fora, na comissão técnica, ou alguma outra função, mas a função de jogador profissional, a gente tem que ser, é, digamos que honesto, né? Realista. Realista, é. Ser realista é que não são mil vagas, duas mil, dez mil vagas, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante pra qualquer atleta, né? Não só de League of Legends, mas sempre ter o plano A e o plano B. E comigo foi um pouco assim, né? Então, quando eu decidi com o meu irmão tocar o CNB profissionalmente, a gente fazia, eu fazia a faculdade, tocava o CNB e também trabalhava com os meus pais na época. Então, eu ia levando. Aí, assim como você mencionou, quando a gente percebeu em 2013 que virou a chave, que começou a ter o CBLOL, umas estruturas diferenciadas que a gente não estava acostumado naquela época, a gente falou, bom, a gente já estava há quatro anos levando de uma forma assim, na rotina, né? Não era a atividade principal. Quando chegou 2013, a gente virou, falou, não, agora a minha atividade principal, a atividade A, é o CNB, né? Então, e aí, estamos aqui até hoje e funcionou. Mas isso do plano A e do plano B, perfeito. Acho que você está totalmente correto e, às vezes, quando alguém tem, alguém pergunta pra mim, ah, você acha que eu devo parar pra me dedicar? Ah, eu costumo mencionar essa questão do plano A e do plano B, mas eu falo, por um tempo. Acho que se você tem a oportunidade, sei lá, se sua família apoia, financeiramente você não vai ter nenhum problema, não vai gerar um problema pra você financeiro, dependendo da sua idade, principalmente aí por volta dos 18, entre o colégio e a faculdade, que você muitas vezes tem um gapzinho que dá pra separar. Nem sabe o que você quer fazer da vida. Exato, nem sabe o que você quer fazer, então eu acho válido. Tipo, se você pode, não vai te atrapalhar, para um ano, se dedica tudo que você puder e aí, a partir daí, você sempre levando o plano A e tendo um plano B, tipo, ah, vou treinar um ano de LOL, ver até onde eu chego, se eu ver que está dando bom, eu posso estender um pouco esse período, ou se não, eu ver que não deu tão certo, já ter um plano B, que seja, sei lá, fazer faculdade, já ter um curso, alguma coisa profissional, né, mas pensando na carreira profissional, mas eu acho que esse é um ponto importante aí para a galera que está nos ouvindo e assistindo. Com certeza, e pode falar, pode falar. Não, o legal é que você está bem alinhado com sua família, né, precisa com sua mãe aí, que é a pessoa mais próxima, então isso é importante também, não criar um plano bem só na sua cabeça, e os seus pais ali, as pessoas que realmente são seus responsáveis não sabem o que você está planejando, então, acho que esse lance é você sempre conversa aberta, né, então você mostrar como que tudo funciona, acho que faz total diferença também. Sim. Muito legal, parabéns. Obrigado. Tenho que agradecer a minha família aí, que podia ser cabeça fechada e tal, e eles conseguem entender tudo certinho. E falando um pouco, pensando um pouco no que você falou, é que o esporte é algo com poucas vagas, né, sendo realista, assim, não é todo mundo que consegue, você precisa se destacar bastante, pensando nessa filosofia, assim, não é para, acho que a galera não tem que se desmotivar com a ideia de que tem pouca vaga, mas que se eles conseguirem, eles vão ter certeza de que eles são muito diferentes do que está abaixo deles, assim, eles vão se destacar muito. É um bagulho que eu penso que quando eu quero, né, entrar no cenário, eu não vou entrar para uma semana depois acabar saindo porque eu não consegui nada, sabe, eu vou querer ser um jogador bom, ficar lá durante muito tempo, conquistar vários títulos, então é um bagulho do tipo, que motiva, não que desmotiva. É, e sem contar que uma outra coisa que eu gosto de levar para a minha vida, acho que até, a gente já mencionou isso algumas vezes dentro do CNB, sei lá, quando você é jornalista, vamos pegar o caso do Sete, ou no meu caso, quando você trabalha com marketing, marqueteiro, se você segue uma profissão normal, você vai ser mais um jornalista, você vai ser mais um marqueteiro, pensando a grosso modo, claro que você pode se destacar e também ter uma relevância, mas o esporte, seja ele qualquer esporte, ele te traz algumas experiências, ele te traz uma notoriedade diferente de outras profissões, né, então, sei lá, é, acho que tem um campeão olímpico brasileiro, acho que é de, esqueci o nome do esporte, mas é aquele que é de chutes, que é só chute, alguém lembra? Só chute? Taekwondo, acho que a gente tem um campeão, se eu não me engano, um campeão brasileiro, campeão olímpico, né, que ele é do Taekwondo, e que é uma modalidade que não é muito popular aqui no Brasil, mas eu lembro que durante o período que ele foi campeão e conquistou isso para o Brasil, ele ganhou uma notoriedade que provavelmente ele não ganharia em outra área, seguindo uma outra carreira, né, então eu acho que o esporte, uma das mágicas do esporte é essa, né, então a relevância que você ganha a partir do momento que você se destaca é uma coisa diferenciada, né, então realmente tem uma, essa questão que, por isso acho que não se demostivar, né, acho que isso serve como uma motivação de, pô, eu confio no meu potencial e eu vou fazer o meu melhor, o que eu não gosto que às vezes as pessoas pensam é aquilo, tipo, ah, vou lá jogar um joguinho, vamos lá me divertir, acho que isso que o pessoal tem que, é, não se confundir, né, acho que a nossa função como profissional é não deixar o pessoal, tipo, manter o pé no chão, saber que é uma carreira animal, pô, às vezes você vai viajar o mundo jogando, como eu falei, vai ter uma notoriedade animal, mas que também, assim, não é pra todo mundo e não vem do nada, né, é. Sim, tem que se dedicar, é bem verdade o que você falou. E aí, depois, como que foi? E aí, na ordem cronológica, perdemos, tá ligado? Ó, então, aí eu entrei, aí eu vi meu nome lá, vi o meu time e conheci a gente nova, porque acho que já deu pra perceber que contato pra mim era uma das melhores coisas que eu queria, então eu queria conhecer gente nova, eu nunca tive problema em falar com pessoas, acho que eu fui uma pessoa extrovertida, não sei, nunca tive problema em fazer amigo, conversar com gente nova, conversar sobre qualquer coisa, aí eu tive o primeiro contato com as Lines, com as Lines da Trinity, da Bruta, todos os contatos que veio, alguns jogadores que vai acontecer de irem embora, outros novos aparecerem, os da fila virem e tal, e não tive desavença com ninguém, acho que foi um clima extremamente agradável quando eu cheguei ali, consegui fazer amizade com todo mundo, e senti que pelo próximo ano eu não ia me arrepender de passar tempo treinando com aquelas pessoas. Gostei muito do coach, gostei do meu time principalmente, e tava super feliz, cara, ia ser um ano que, pô, ia ser um sonho realizado surreal. Às vezes eu paro pra pensar, eu vejo, tô disputando qualify agora, treinei um ano de LoL, a quantidade de gente que eu conheci, as lives que tão dando certo pra mim, até agora eu não consigo entender, cara, é muito doideira. Eu imagino como é que deve ser chegar lá, por isso que eu comentei do Yamp chorando naquela entrevista, acho que ia chorar em qualquer entrevista, eu ia sentar naquela cadeira pra jogar no stage lá com os caras, eu ia chorar, com aquela câmera na cara, que assim, não dá, cara. É muito, muito legal, né? Não, não, mas é isso, e tá no caminho. Espero que sim, né? É, acho que você falou aí das streams, acho que até antes eu queria saber melhor aí, entender mais detalhes sobre o seu treinamento, um pouco do Sora como jogador, qual que foi a evolução, mas já que você... É que mudou, né? Mudou do Sora, do Sora, do SoloQui. É, a ideia de, como eu falei, o meu amarelo foi, peguei quando eu era meio que monochampion, eu só jogava de graves ali, até hoje eu jogo bastante, mas na época eu jogava muito só com boneco, jogava só de chaco também, e foi algo que foi evoluindo com o tempo, e principalmente nesse um ano, tem que adaptar pool, tem que se adaptar ao meta, então não só pensando em pool, mas a visão toda do jogo mudou, não só aquela carnificina que é a SoloQui, que os caras não dão nem pra entender às vezes direito o que tá acontecendo, então é um jogo completamente diferente, que parece que você ficar quatro horas jogando SoloQui no dia cansa menos do que duas horas de screen, você tem que pensar muito mais nas coisas que você faz, tem que saber onde você tá no momento certo, tem que pensar, então ter essa ideia do que é o gostinho de um dia estar lá, jogar em stage, jogar com um time com peso e tal, então eu acho que me fez um jogador mais inteligente esse um ano de treinamento, tanto em pool quanto em macro game, micro game, parar pra refletir o que eu vou fazer no jogo, lidar com as pessoas ali na hora e tal, eu acho que me fez um jogador melhor. Boa, e como que é assim, os treinos, tipo, um pouco de rotina mesmo, como que tá sendo pra você? A gente tem um dia na semana que é pra descanso, os outros a gente tem duas janelas de treino, todo dia, então a gente adapta a janela pros jogadores, então todo mundo sempre consegue treinar junto, né, não tem esse problema de você fazer outras atividades ao mesmo tempo, a gente treina no período da tarde e no período da noite, com screens às vezes contra a galera aqui própria da CNB, que é uma screen que a gente consegue fazer um jogo mais aberto, não precisa ter medo de segurar jogo pros outros campeonatos, pros outros times verem. É entre o Trinity e o Brutalizer, né? É, entre o Trinity e o Brutalizer. E tem as screens que a gente joga contra os times que a gente vai acabar enfrentando em campeonato, que aí o bicho pega, é um negócio mais... a galera quer tá com sangue de ganhar. O negócio é bem alto, pô. Tipo um amistoso, né? Tipo um amistoso. E pra gente que veio de solo kill, e eu que não tenho essa ideia do competitivo, esses campeonatos até menores ou screens, é muito novo, né? Então, tem o começo, lá no começo do projeto dos campeonatos, pra mim tinha um peso, eu entrava, tava nervoso. Agora eu tô mais relaxado, confio mais na minha equipe, confio mais que eu vou fazer a coisa certa dentro do jogo. E eu acho que isso mostra uma evolução. Então, eu tô bem satisfeito com o treino. E às vezes a gente tem vontade de treinar mais, né? Nesse dia livre, por exemplo, a gente quer botar mais treino, a gente tá com um campeonato importante aí, mas a gente tem em mente que o descanso também é importante, que a gente treina bastante durante a semana, ver VOD, ver o VOD dos nossos screens, acho que a gente tá fazendo um bom trabalho. Vocês fazem um bom trabalho, né? No caso da Peneira, porque a gente tá lá pra treinar, e toda a ideia de logística por trás, vocês que pensaram, né? Então, eu achei que é bem boa. É, mas mais do que a gente passar isso pra vocês, é um pouco do engajamento, né? Então, o tanto que o time se engaja e se dedica, é o que faz o diferencial, né? Então, acho que pensando aí no treinamento, pra qualquer um, né? Engajamento e dedicação é o mais importante. Aí as coisas acontecem naturalmente. Sim. E pegando esse lance que o Sauron falou, de você entrar no projeto e começar a jogar, e ficar nervoso, e agora você já se sentir mais tranquilo, né? Já tá mais habituado à competição. Isso é uma das fases legais da Peneira, né? Porque imagina um cara que não tinha esse processo, ele sai da solo queue e cai num time de circuito desafiante, ou um time que já tá no CBLOL. O quanto que esse cara vai sofrer quando chegar ali no palco, que é uma outra adrenalina, né? Até pra gente que não vai jogar. Quando a gente chega no estúdio, é uma vibe completamente diferente. Então, pra galera que tá na Peneira, é justamente isso. É treinar rotina, é treinar foco, o nervosismo em competições. Acho que isso ajuda vocês pra quando forem subindo aí as ligas, chegarem num profissional, já chegarem mais... Pô, eu já senti isso antes, né? Eu sei como lidar com isso, então vai facilitar pra vocês. Pensando na ideia que você tinha falado da Peneira ser o vestibular do LOL, né? Pra quem for sair daqui da Peneira e ir pro competitivo, por exemplo, o Yamp e tal, isso aqui foi como um simulado pros caras, né? Foi muito bom. A gente vê que um jeito também de ser reconhecido é você pegar um top 20, ser chamado por um time e tal, mas qual que é a pressão que esse cara toma? Ele tava lá de boa na casa dele, do nada um pro player viu ele jogando e falou ó, a gente tá precisando de um reserva aqui. Imagina a pressão que esse cara vai sentir sem nunca ter passado por um treinamento que a gente tem aqui. É diferente. É muito maior. Perfeito, é exatamente isso. E você... Pode falar, Certo. Não, isso reflete até alguns casos em que jogadores saem da solo queue e tem uma oportunidade e não sabem lidar com essa oportunidade justamente por conta que não tem essa preparação, né? Então o cara jogado... Não consegue, né? Desenvolver. O clima de CBLOL, o clima de ciclo desafiante é um clima muito de alto nível, né? Então você tá ali pra jogar em alto nível. Pressão, né? Tem a pressão, né? Então se o cara sai da solo queue e eu costumo mais jogar em casa com o pézinho na meia, de cueca, e aí, vai, você tá num clima de CBLOL é uma outra pegada e tem jogadores que não se dão bem com isso e acabam perdendo uma grande oportunidade porque não foram preparados, né? Então isso é legal também. Com certeza. É verdade. E você tinha comentado aí que tá dando certo as streams? Conta um pouquinho aí pra gente sobre isso. Tá dando... Cara, tá dando muito certo. Essa oportunidade que eu sei que foi novidade, né? Foi na nossa peneira esse espaço que vocês deram pra gente com stream. Foi muito bom. Queria agradecer aqui. Primeira mão aqui. Primeira vez tô agradecendo. Foi, cara, foi muito bom. Deixa eu retribuir. Deixa eu retribuir. Parabéns. Você tá mandando muito bem nas streams. Muito obrigado, cara. Obrigado, meu. E, pô, tá sendo um reflexo. Não sei. Tá sendo muito bom. Tô recebendo muito feedback positivo. A Azeada tá gostando da minha stream. Pelo menos eles estão digitando o que estão gostando. Então eu acho que alguma coisa eu devo estar fazendo certo. E é muito bom pra... A gente tem nome também, né? Tem fanbase. É o começo. Então a gente vai ter oportunidade. Também aumenta nosso nome pra contato com outras pessoas. E a galera vai sair tudo daqui, né? Da peneira. Então faz parte da ideia de dar novos talentos pro nosso cenário do esporte. Então eu acho que foi uma sacada muito boa. Foi algo muito bom que vocês deram pra gente. E não só a minha também. Tem outra rapaziada fazendo stream, né? E várias linhas diferentes. E tem muita gente gostando e o feedback tá sendo bem positivo. Tanto quando a gente faz live no canal de vocês quanto quando a gente vai pro nosso que alguns acompanham a gente, né? O que é muito bom. Muito legal. Legal. Até pra quem não tá entendendo muito bem aí o contexto a gente do CNB começou um novo projeto com os times de base que é dar um espaço diário no nosso canal do CNB na Twitch que já tem alguns milhares de followers e a gente também faz a divulgação nas nossas redes sociais exatamente pra trabalhar a parte da imagem dos jogadores. então eu até falo bastante sobre isso com meu irmão num dos nossos cursos que é o BI Pro que é a importância de você como o que é a profissão gamer. A profissão gamer não é só pegar no mouse teclado e ficar jogando, né? Tem vários elementos que compõem a profissão gamer. Um dos elementos mais importantes é de fato a sua imagem, né? Como o Sora falou a fanbase é isso que vai te trazer um sucesso ainda maior nessa carreira. Então isso é uma novidade que a gente implementou agora em 2020 e os jogadores já estão começando a ter os seus primeiros sucessos seus primeiros passos aí nessa questão de trabalhar a imagem e isso é essencial, né? Então quem acha que ah, eu não gosto de câmera ah, eu não gosto de falar com a imprensa ah, eu sou envergonhado esquece. Esquece não. Acho que o 7 até pode complementar o 7, né? Como eu falei nosso braço direito aqui na operação do CNB mas ano passado e ano retrasado esteve muito à frente com o time nosso time profissional e era o cara aí que liderava não só coisas da rotina de game house mas também a parte de mídia a parte de atividades fora do jogo, né? E aí fala um pouquinho aí Seth, aproveita. Eu vim da comunicação, né? Então eu vim do jornalismo e antes de trabalhar com o time eu estava fazendo perguntas para os times para os jogadores então depois que eu vim para o outro lado eu falei cara, os jogadores precisam entender que eles tem que lidar com a imprensa precisa saber como falar com a imprensa como lidar com câmeras postura então eu comecei a trazer isso para os meninos principalmente a galera novata que o CNB sempre deu oportunidade então a gente sempre abordou muito isso e a questão das estrinhas é o primeiro passo para quem está começando a se soltar você está ali no ambiente da sua casa tem pessoas no chat que vai trocar ideia então isso é um passo ali para você quando chegar no profissional que não tem essa cara tipo ah, não vou dar entrevista não gosto de gravar se realmente tu pensa assim e não vai mudar vai ser difícil você ter sucesso como jogador profissional um exemplo disso Pablito eu lembro do PBO quando fui entrevistar o PBO pela primeira vez em 2015 é, 2015 a gente gravou uma hora e meia para tirar 10 minutos do PBO se terem ideia entendeu e hoje o cara fala super bem o cara já está em um outro nível então assim o Yamp todos os outros que começaram o Yamp era muito envergonhado tem vídeo da gente no canal do CNB que ele não falava eu conseguia falar nem o nome dele direito para gravar o vídeo Oi, meu nome é Ian é Ian, Ian, Ian vai dar até risada disso mas é super importante a comunicação então acho que foi justamente isso que a gente pensou em dar oportunidade para vocês da base começarem a streamar foi muito bom para não sentir já essa pegada aí que vocês vão precisar quando chegar lá na frente com certeza a gente tem exemplos no cenário de falta de assistência midiática não sei como é o termo certo de pro player fazendo bobagem que eles não tem uma noção de chegar lá e não tem noção então tem que tem que ter essa noção então vira e mexe alguns casos de ban até acrescentando aí essa fala antes da gente começar esse projeto então a gente passou por algumas algumas aulas digamos assim sobre como que os jogadores deveriam se comportar nas streams a importância o quanto que isso está relacionado à imagem do time então você acaba virando uma espécie de embaixador isso tem um peso você não pode chegar lá na stream e fazer o que você bem pensa de qualquer maneira então tudo isso de uma forma bem profissional e que a gente já vem trabalhando aí nos últimos dois meses eu acho mais ou menos essa questão essas streams do CNB e como a senhora falou eles também fazem as suas streams nos seus canais e começam a desenvolver as suas fan bases isso é um sonho você vê a galera chegando crescendo posso falar por mim estou crescendo muito ali tanto na stream da CNB quanto na minha pessoal e é muito surreal para mim eu não imaginava em um mês ter tudo isso eu acho que até um outro ponto que está relacionado é o investimento então o Sora hoje está com um microfone legal uma câmera legal se você não tem condições isso não é um impeditivo você não deve se limitar a isso mas assim que você tiver uma oportunidade o investimento é válido então todas as carreiras você geralmente faz uma faculdade você investe lá quatro anos que você investe tempo e além de você se dispor fisicamente para ir lá ouvir o professor você ainda paga uma mensalidade muitas vezes alta material também então assim todas as carreiras você tem um investimento é muito mais fácil da pessoa entender que para ela virar advogada ela vai ter que estudar cinco anos pagar mil dois mil reais de mensalidade durante todos esses anos e horas e horas e horas estudando então por que não na sua profissão que você quer buscar que é de jogador profissional você ter essa mesma mentalidade então acho que isso também é importante que como eu falei a gente ainda nessa nossa área de esporte eletrônico você pode fazer algo simples você não precisa pagar se dispor com muito dinheiro então para você virar um advogado você vai ter que dispor de uma quantia financeira relativamente alta agora para você começar a sua carreira de esportes não tanto é uma é uma quantia muito menor então você tem que se preparar mesmo que você demore meses ano para você fazer juntar um dinheiro para fazer o investimento não tem problema mas é importante e é importante ter esse mindset que assim como qualquer outra carreira você também vai precisar investir ter investimento financeiro nessa carreira de pro player com certeza tem que levar mais a sério né profissional mesmo sim acho que esse é outro ponto que as vezes o pessoal acha que ah eu vou ganhar tudo tipo ah eu vou ganhar isso vou ganhar aquilo as pessoas querem receber muito mas tem muitas perguntas no ah eu vou eu vou ganhar eu entrar no time de base eu já vou ganhar dinheiro para jogar ah eu virei jogador profissional não é bem isso é um primeiro passo né é um momento para você como a senhora falou de se desenvolver como jogador contatos várias coisas aí que vai te agregar para aí sim num próximo momento você ter o retorno né então aí sim você vai começar a ter um salário vai começar a ter fanbase e muitas vezes se você se destacar como a gente falou ter sucesso você vai fazer uma campanha para alguma marca vai ganhar patrocínios individuais de sites de streaming ou sei lá qualquer marca aí que você se identifique tem interesse né assim como faculdade você passa um ano pode passar um ano aqui na peneira e ver que não é para você também exato também não é nada imediato pode falar aí desculpa te cortar de novo eu ia falar justamente sobre isso aí a gente pensou juntos às vezes o cara acha que que é tanto isso né e aí tá dentro e fala cara não era não quero mais isso a gente tem um exemplo disso né no CNB que é o marcado né o Electro o mid laner ele é muito bom um moleque muito talentoso desafiante né é e aí pô jogou CBLOL tudo e aí ele jogou um split e ele assim muito sincero e honesto com ele mesmo falou que não não é isso que eu quero para a minha vida eu achei que era assim mas não é e eu vou optar a seguir carreira né e aí ele tá no cenário de TI se eu não me engano agora o moleque super talentoso então tem esse esse ponto que você levantou é super importante né é então nesse nesse caso do Electro ele fez né participou já do time profissional então ele teve essa experiência e eu lembro que foi engraçado porque a gente ganhou quando ele tava jogando uma partida da PEN com o Kame né se eu não me engano e aí o Kame no auge é o Kame no auge e aí quando aconteceu essa partida e a gente venceu aí foi quando ele falou pronto era o que eu queria ganhar uma partida do Kame pra mim tá bom e eu vou seguir minha vida agora e aí eu achei assim achei legal porque o cara foi honesto né com ele com a gente não ficou perdendo nem o tempo dele nem o nosso teve a experiência deu espaço pro próximo deu espaço pro próximo não é pra mim cansei mas é pode ser que aconteça isso exatamente e pra tirar o papo tá longo já hein é eu vou falar bastante tá legal a gente já falou de como você tá agora que já todo o processo só que agora você vai enfrentar uma nova etapa né você vai ter que lutar pela sua permanência como é que tá cara eu quero esse curso de coreano cara eu vou só pra situar galera antes de você responder né na peneira atual o pessoal que vai fazer daqui a um ano na próxima peneira você vai tentar subir sua categoria e consequentemente lutar pela sua permanência e aí você recebe todos os prêmios né daquele ano no caso o Sora que passou no passado vai tentar a permanência dele agora talvez até subir de categoria ou até permanecer na mesma depende muito como é que tá e vai receber todos os brindes né então é os benefícios só que já começa na terceira etapa né então eles vão participar do campeonato lá então como é que tá isso o do coreano foi brincadeira mas eu vou jogar sério o bagulho eu vou querer fazer mais um ano acho que tem muita coisa pra aprender ainda tem muita coisa que eu peco e eu consigo ver que eu erro ainda só que eu sou realista também né se eu não conseguir defender a minha vaga e não conseguir permanecer na peneira e ter esse um ano de treinamento que é mais fácil né tá ali pra gente todos os dias no horário correto do treino e tal é só a gente chegar eu não tô desmotivado acho que eu vou continuar treinando por conta e tentar buscar buscar algum algum jeito de aparecer no cenário mas é eu acho que acho que eu vou vou ir pra terceira fase com com responsa vou conseguir jogar esse campeonato espero que dê tudo certo é legal bacana só pra galera de casa ficar ciente aí né ah os caras já estão dentro da peneira já tem vaga garantida pronto não é bem assim não né tem uma galera que fez o ano passado que não a maioria né a menoria conseguiu defender a vaga foram poucos o que eu pode falar é porque vem uma galera com sangue nos olhos e aí pô e aí às vezes você tá um pouco na zona de conforto você acha que já tá com a vaga garantida e chegam os caras né super querendo entrar e aí você acaba ficando pra trás então pra galera que vai fazer a peneira e achar que os meninos que já estão agora é 100% deles estarem a gente já deixa bem claro pra eles que não é bem assim pra você também que tá vendo a gente pode chegar chegando que as vagas realmente estão abertas sim com certeza não vou não vou chegar confiando em moda não é então tô afim de imagina passar a perna em mim eu perco minha vaga cara eu ia ficar cristão cara não vou tentar vou tentar manter vou tentar manter um bagulho que me perguntam muito também é que sobre pô quem ganha a terceira fase vai pra entrevista e tal com certeza já tá garantido no time eu sempre falo pros caras que metade do meu time só que entrou e ainda teve gente que foi embora então não é que não tô confiando que se eu ganhar a terceira fase já vou ficar dentro não porque não é assim também tem que mandar bem na entrevista também tem todo todo o processo tem toda a variação dos treinadores acho que até pra o pessoal entender os nossos valores quando a gente tá aqui nas nossas reuniões internas do CNB a gente tem uma missão que é revelar jogadores se a gente não fizer isso a gente falha como empresa a gente falha como clube e não depende só da gente então a gente faz a nossa parte dá o treinamento dá os benefícios tudo mas se o jogador de fato não tiver evoluindo não tiver dedicado não tiver numa constante evolução ele tá fora ele pode ser o cara mais gente boa do mundo na questão pessoal mas no quesito profissional se o cara não tá atendendo os nossos requisitos a gente não vai por em 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 checkmate a nossa missão maior que é de fato revelar jogadores por conta de amizade né então acho que o pessoal tem que entender isso então amizade você mantém por fora né vai sei lá conversa sai e tal então porque se a gente fizesse isso que muitas pessoas questionam a gente vai ter mais chances de falha de revelar novos jogadores pro cenário profissional e se a gente fizer isso a gente tá falhando como empresa a gente vai tá perdendo nossa credibilidade a gente vai tá perdendo é tudo que a gente construiu nesses nesses 19 anos aí né então acho que isso o pessoal tem que ter ciência que a gente vai buscar os caras que tiverem que forem os melhores daquele momento que aí é o que a gente procura como clube né com certeza tá certo é isso é isso é eu acho que foi muito bom uma hora e dez já passou até uma a gente a gente faz outro depois quem sabe a hora que você já tiver vamos ver depois aí do processo ou então quem sabe você conseguir alcançar esse objetivo de CBLOL a gente faz mais um bate-papo né a gente vai lembrar desse dia aqui fazer comparação você tá sendo o primeiro né então uma baita baita entrevistada não tô gostando muito obrigado pelo espaço até pelo pelo vídeo aqui do depoimento lá que vocês colocaram também achei mó legal minha carinha na página achei da hora obrigado eu acho que assim o que a gente preza muito é merecimento né então quando a gente abriu as estrinhas a gente falou pô vamos ver os moleques vão se engajar né então a gente vê que vocês estão muito engajados né então nada mais justo do que a gente dar mais espaço pra vocês mostrar quem são vocês então todo mundo que se engaja acho que merece um reconhecimento ainda mais assim então tá sendo bem legal ver não só você mas todo mundo todos os outros meninos que estão fazendo live o empenho de vocês todos os dias com horários né então isso é bem legal parabéns mesmo muito obrigado é isso é isso então querem adicionar mais alguma coisa quer falar mais alguma coisa só era sete boa sorte aí pra todo mundo que vai prestar peneira e mano tem que ir com vontade e se der errado porque pode dar errado não é pra desanimar cara eu fiz duas peneiras antes de entrar então vai atrás continua jogando melhora se você não passar na peneira por algum motivo treina esse motivo e tenta de novo cara no próximo ano próximo ano não desanima enquanto você puder não desanima que isso esse recado aí já fecha tudo né então molecada nova eu tô aqui já há um bom tempo né gosto de de receber novos talentos gosto de 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 mostrar os caminhos né eu, Clebão e o Júnior também a gente sempre fala muito nisso de como é bom ver novas pessoas querendo engajadas então você que tá querendo cara vai em frente como a senhora falou não tem segredo é estudar mesmo é se dedicar sua hora vai chegar então é isso valeu sora pelo pelo papo aí história brilhante eu que 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 esse moleque que tá engajado com o projeto que tem muito futuro que isso gente obrigado eu que agradeço o espaço aí oportunidade é isso imagina valeu valeu sora valeu setão a gente vai encerrando por aqui esse foi só o primeiro obrigado você que assistiu obrigado a você que ouviu também no podcast a gente vai tá distribuindo aí de algumas formas esse conteúdo e se você vai participar da peneira é bom processo seletivo se prepare dedicação é proatividade vai em frente e é isso a gente vai trazer mais convidados muito em breve e a gente vai se falando por e-mail telegram redes sociais estamos aqui à disposição pra revelar novos talentos essa é a nova missão do CNB até a próxima valeu